Quem é o Logango e por que eu vou entrar em Calcum L? A gente vai estar jogando Subrosa agora, galera Subrosa E o Logango, ele é o dono de um servidor de Subrosa Que tem vários plugins Várias coisas extremamente diferentes Que a gente vai estar testando E ele vai estar mostrando pra gente hoje Então a gente vai ver as coisas Ele já mandou uns spoilers pra mim Eu sei que tem muita coisa foda E eu até sonhei Com modos de jogo que a gente poderia fazer Em evento no servidor dele Tipo, é algo, de certa forma, especial mesmo Então, estarei abrindo agora Subrosa Última versão Estarei entrando em Calcum ele pela primeira vez E estaremos indo jogar essa coisa incrível Groseira TV do uma bem, meu querido Muito obrigado pela Rage Mas é Vai ter Subrosa Bora pra telinha do Subrosa, então Eu tenho que tirar as coisas que estão aqui atrás antes, né Mas vou preparar Pronto Estamos agora com o Subrosa aqui Tudo certinho E Entrarei em uma calcum Com o grande Logango Bora lá Vou ligar pra ele Nunca falei com ele antes Ele vai estar nos mostrando O que ele consegue fazer E dando um tour até Pelo servidor dele E pelos plugins Então Tô ligando pra ele Mano, o que apareceu aqui? Nossa, apareceu Alô E aí Tua foto, mano Apareceu gigante na tela aqui Alô Alô E aí, Alô E aí, Logan, como é que você tá? Tudo certinho? Tudo bem, tudo bem Tranquilo Tranquilo Então, hoje Você vai mostrar pra gente As loucuras que você consegue fazer no seu server É isso Ah, mano É Eu vou Não, eu vou começar aqui Pelo menos Antes de começar o negócio do servidor Só dar um feliz aniversário, né André? Tem que ter Ô, valeu, meu bom Obrigado Obrigadão Feliz aniversário Então tá Eu vou te passar a senha do servidor Beleza Pode deixar que eu tiro da tela na hora que eu for entrar Pra gente, pra você mostrar certinho É, não, é Tranquilo Então o server é É o Brasil Dogs Vai tá Brasil Dogs Pudim Achei já Achei já Maneiro Ok Então, gente Vou entrar no servidor aqui Eu mandei a senha pra você Que senha incrível, mano Amei Ok, conectando Aí, entra na Goldman Na Goldman? Tá, peraí que o jogo tá Espera só carregar Ele tá carregando Goldman Mano, eu tô muito curioso Tava explicando pra galera Que você já mandou umas palhinhas Do que dá pra fazer E que eu até tive um sonho Com os modos de jogo Porque dá pra fazer Com as coisas que ele me mandou Galera, dá pra fazer Tipo, uns eventos muito loucos Mas aqui estamos Olha ele ali Não, é Ó, a primeira coisa Que você vai perceber É que tem passo Tem som de passo já no jogo Parece um inseto Mas tem Tem um somzinho de passo Nossa, é verdade Tem mesmo É pouquinho É Se você segurar o Se você puxar pro Walk O teu personagem Ele anda de um jeitinho Mais estiloso Deixa eu ver Deixa eu ver se andando Aqui tá Ó, olha Vai, vai Tira a foto Daí Faz cara de bravo Vai Que mais Que mais temos Daí Cara Tem muita coisa Tipo É muita coisa Que demora um tempo Pra explicar Mas deixa eu puxar aqui Um das coisas Mano Era pra ter essas coisas Escritas nos prédios? O que? Butterfly Boxing Club Isso é do Sub Rosa mesmo? Sim, já tinha Ah, olha Eu não sabia Não tinha percebido isso Eu tinha até Perguntado se era de mod Incrível Olha aqui Ah, então Essas pernas Primeiro tem as Mano, tem umas coisas Básica praticamente Cara Você que manda agora Mostra Do quanto O que você quiser mostrar Na ordem que você quiser Porque eu sei que é Eu já sei que é foda Já vi umas paradas Ai meu Deus Ele pegou Primeiro é Sei lá São coisas mais Tipo Tanto faz Por exemplo Não tem delay de inventário Então parece mais a Alpha 24 Que a A 38 mesmo Massa Só que por exemplo Mano, tem muita coisa Que dá pra gente fazer Por exemplo Ó Pegar Deixa eu trocar Com licença Eu vou pegar Eu vou pegar isso aqui Pra mim Primeiro tem isso aqui Que é isso Olha aquela granada É granada de TP Que? Que era tipo Ender Pearl É ó Meu Isso Imagina um PVP com isso Cara Deixa eu tentar A gente faz isso direto Quando a gente joga É Tem que segurar Q Né É Você aperta R Dessegura Q Puxa e solta Puxa pra baixo Não Puxa Segura Q Ah Segura Q Puxa pra baixo E solta Solta o Q Olha lá Caralho Meu Dá pra usar isso Pra subir em prédio Ah não Tem muita coisa Que dá pra você fazer Que massa Que massa Ok Não É outras coisas Tipo Que dá pra gente fazer Também É por exemplo Você pode aumentar O tamanho do pulo Então Por exemplo Aqui eu vou pular mais alto Só que isso aqui Isso aqui é pouco ainda Porque geralmente Dá pra fazer Pula altão Pula altão Pra gente ver Faz uma mega escalada Homem-Aranha Ah E ainda pouco Mano Que incrível Incrível Olha isso aqui Cara Tudo isso Nossa Cara Você virou um pontinho No céu Mano Eu vou extremamente alto E demora muito tempo Pra cair Então deixa Eu tô vendo Nossa Teve que resetar Meu Deus Cara Cara Que incrível Que incrível Eu queria Não Eu não vou dar spoiler Mas eu queria Tem um que eu quero muito Você mostra Ó Outra coisa que dá pra fazer É É o Barra Nuk Barra Nuk? Então se eu Escrever O seu ID Aqui Que é 256 1170 Que que você vai fazer Comigo Caraca E tipo assim Ele não mata É só você Aliás Ele mata tudo Que tá em volta De você Meu Deus Olha pra trás De você Eu botei ele Chega pertinho Dele Olá Estevão Caraca Mano Imagina isso Com um monte de gente Cara Que loucura Mano Incrível Tem outra coisinha Aqui Tá É o que eu tô pensando É o que eu tô pensando Atira Pode tirar Boa As mesas E os carros Isso Cara Gente Pode Pare Nossa Caraca Caraca Também Cadê de puxar Que incrível Mano Atira Nossa Pera aí que acabou a munição Deixa eu Deixa eu te dar Aqui Ops Ok Valeu Pera aí Deixa eu trocar aqui Atira Pode atirar Pera que eu peguei Eu tô ainda Os controles do Subrosa Ainda não Normal Ainda não aprendi Tudo bem O que? Pera 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 Se atira Granada Mano Caraca Carmelho Deixa eu pegar Um negócio aqui Meu Imagina Gente Imagina as possibilidades Pensa nas possibilidades De evento Sério Tem muita coisa Dá pra fazer com isso Dá pra fazer isso aqui Também Ai meu Deus Deixa eu pegar o arme direito Ai meu Deus Maralda 3 eu acho Ok O que você tá fazendo E daí eu posso juntar Isso daí Com o bagulho De poder soltar a granada Faça isso agora Por favor Eu quero ver Eu quero ver Mano Mas isso aí Não vai bugar o server Mano Não Já teve coisas piores Sério Deixa eu pegar Caraca galera Isso vai ser louco Nossa Que bonito Um monte de partícula Bonito Caraca Caraca Meu Deixa eu Bota Dá barra de mim Aí Barra de mim Daí você bota Pudim 26 Eu vou trocar Isso aí depois Caraca Admin Barra Pudim 26 Como é que é? Espaço Assim ó Barra de mim Pudim 23 26 26 Ô caramba Escrevi errado Aí Virei a DM Eu vou Dar Barra mess Barra o que? Barra mess Massa Mess Dá umas 3 vezes Mais 2 Mano Agora Corre reto Pra esse carro aí Só corre Corre com tudo Eu tô muito forte Tô mega forte Caramba 16 vezes 16 vezes é o máximo Se não tem aí 6 vezes? 16 Depois de 16 vezes Você só morre Faz mais uma vez aí Você só morre Bom Cara é engraçado Que o cara começa Tipo mudar As coisas de dano Mesmo Isso aí ele Praticamente Ele só multiplica A massa do teu personagem Só que Consequentemente Ele multiplica a vida Também Caramba Mano Eu sou muito forte Nossa Quebra esse carro Mano Eu sou muito forte Cara Que demais Mano Oh Consegui empurrar tudo Junto com isso Fica praticamente Mortal também Então seu Caraca Caraca Leveu um monte de tiro Um monte de boa Mano Que loucura Dei Daí você pode dar tapa Nos outros Também Jogar os outros Só que você Tá muito pesado No caso Agora Então eu não consigo Jogar Tipo Esse carinha aqui Vai Joga ele bem longe Vai Mano Mano Nossa Que Mano Que E o melhor Só bota a mão Embaixo das pernas Do cara E levanta ele Para além Mano Incrível Mano Como é que você fez isso Olha aqui Ó Peraí que eu tô Com cãibra aqui Peraí que eu tô com cãibra aqui Peraí que eu tô com cãibra Ah Drogocinho legal Mano Olha pra mim aqui André Deixa eu ver Cadê Aí Você fica invisível Mas você tá aqui Tente me empurrar Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso tocar É que você tá muito pesado O quê Mano Mano Manda esse cara voar Faz esse cara voar Para alto Enquanto você tá invisível Deixa eu Cara Quando eu jogava isso daqui A gente ficava A gente ficava invisível Ficava jogando Um para o outro lado Caramba Ou ficava castrando Quem tava invisível Usando O som de passo Pior que Dá pra fazer Tipo uns game mode Desse jeito Tipo Ah tem um cara Que tá invisível E todo mundo tem que matar ele Não Ou o cara sozinho Tem tipo um lança granada Você tá ligado Ah outra coisa legal também Se liga Vem cá Fica retinho Aqui ó Tá Fica aqui Tô aqui Ficou olhando pra frente Ou pra trás Só faz Ah é o busão Mano E Caramba é isso Dá pra tirar pela janela ainda Caraca Dá pra você fazer batalha gigantesca Entre os busões É um bagulho absurdo Meu você tinha me falado Meu você tinha me falado Que dá pra fazer Battle Royale Com isso aqui Tipo 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 Não 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 é questão disso Ser o busão do Fortnite É literalmente o Battle Royale Tipo Tem uns itens no chão E você cai E pega eles e tal É um negócio Caraca Mano Fico tão feliz vendo isso Cara Porque esse jogo Meio que não Parece que não vão atualizar mais Daí Mas ele tem tanto potencial Com essa física dele Cara Que massa Esses plugins Meu O problema é que é Insanamente chato E complexo De fazer as coisas Cara Eu imagino Não é à toa Que o cara parou de produzir Né Nossa E tem um amigo que fez Mano Que foda Foda pra caramba Deixa eu puxar outro negócio aqui Que é Engraçado demais Ai meu Deus Ah Cadê Aqui Cheio Obrigado Y4NX77 Obrigado pela mensagem linda É Gá Entra no carro Bora Ai meu Deus Tô com medo Galera Tô com medo Isso é pouquíssimo ainda Do que eu quis dizer Mas É uma parte Já Aham Nossa senhora Mano Caraca Meu Voei pra caramba Nossa Eu vim parar No acionamento Muito longe É É configurável Então eu posso Deixar muito perto Deixar longe Dá pra fazer o cara Voar pra estratosfera Você consegue mudar isso agora Assim Tipo Eu tô no máximo Faz isso Faz isso E bate o carro Nesse poste de novo Eu tô olhando daqui Eu quero ver você voando Ele é Mano Ele é Ele é Exponencial demais Eu deixei no 1 O default é 0.1 Tá Tá Eu tô te olhando aqui Tô te vendo aqui de cima Mano do céu Mano Galera Usem cinto hein Usem Mano Você caiu fora do mapa Meu Eu caí Eu tô fora do mapa Meu Deus Meu Deus Cara Home run mesmo Caramba Deixa eu puxar aqui Boa boa Cara que demais Tem coisa que Tem coisa que a gente vai Provavelmente Você vai descobrindo Enquanto a gente estiver jogando Aham Mas Tipo por exemplo Agora eu posso Cadê Tem isso aqui Atira Atira Nossa Nossa Uma 12 Aham Que massa E eu posso Não figurar Então eu posso Aumentar a quantidade De bala Que atira Ao mesmo tempo Eu posso aumentar O spread Bota 150 balas Oh Meu Deus Ele botou mesmo Vamos ver se você vai aguentar É então É que eu não sei O tanto que é muito Ou não Pode tirar Aham Mano eu dei um flip Eu dei um flip Olha aí Mano será que se eu ativar Tirar pro chão Eu meio que voo Você voou? Aham A arma pulou no caso Mano a minha arma sumiu Da minha mão Ela saiu voando Tenta pular E atirar aqui Nossa eu pulei Esqueci de ativar o negócio Eu não devia ter pulado Meu Deus do céu Eu tô caindo Mano Nossa que eu cumpro Você quase me pegou mano Boa Quase Quase Eu tava perto Mano É tão doido Mano Que demais Outra coisinha legal Que também tem É mira Pega a arma e mira Nossa mudou A mira Agora ele tá mirando mesmo Nossa A arma só A arma só vai pra trás Mano Pera aí Agora Let's go Kazuma Space Pro Galera Ih pera aí Tá deu muito errado A arma ficou tudo Deixa aqui Deixa abaixo Olha isso aqui ó A arma vai cumprir tudo Nossa Pera aí Cara vocês dão um tiro mano Quer dizer 150 tiros Nossa 151 porque são 150 balas Mais uma Entendi Cara que loucura Meu Cara Dá pra fazer muita coisa Com isso Meu Ah é Tipo Tem outro negócio Que eu acho legal Se eu dou Se você dá barra Hunter Não precisa Agora Porque eu já Eu já dei três vezes Ele spawna um Um carro De patrulha aleatório No mapa E ele casta o player Caramba Cadê ele Dá pra fazer um monte de negócio de perseguição Mano Bota vários Eu quero ver eles vindo Deixa eu pegar uma arma aqui Pronto Quero ver isso Quero ver isso acontecer Dá pra escutar Eu tô ouvindo um carro A cidade tá sem Sem pessoas dirigindo né É eu tirei Ali ó Tem outra ali Next bot Ah tô vendo Meu Deus Olha como ele vem E ó Ele tá com car crash Então eles vão bater Vai voar um monte de bicho pra cima Quero ver Eu quero ver Tem que esperar Nossa Que isso mano Que que foi isso cara Eu esqueci Eu esqueci da MP5 Ela tá Ela tá Meu Deus Eu amei Deixa assim Deixa assim Cês não Mano O cara é MP5 Tô vivo Tô vivo Tô vivo Cara Isso é muito perigoso Cara Isso me dá muita adrenalina Nossa Tenta fazer um deles bater Nossa Todos eles morreram aqui Mano Olha Olha pro céu Meu Deus do céu Nossa O que é aquilo no céu Mano São eles caindo Porque eles bateram o carro Tem um monte de corpo ali ó Eu vi eles caindo mano Cara Isso é insano Ai meu Deus Tem mais vindo Tem mais vindo Cuidado Eles vão te pegar Eles vão te pegar Eita É um carro normal É um carro Ele provavelmente quebrou E daí respawnou No mesmo tempo Entendi Eu vi certinho mano Cara Que engraçado isso Meu Os caras só vão Pra além Então O quanto isso laga Um servidor Assim Qual que é o Os limites Do servidor de subrogue A vez que a gente tinha jogado Que eu consegui rochear Ao máximo Eu pensei Não é tão ruim Tipo Tá na média Assim Eu consegui rochear Pra 24 pessoas E ainda tava com Sei lá A bala atravessa a parede Daí quando a bala Atravessa a parede Duplica O número de bala No servidor Você falou Desse negócio Desse mod É Duplica Duplica O número de entidades No servidor Então tipo Eu acho Que dá pra Dá pra tentar 30 pessoas Mas é Mas é um teste de estresse Praticamente Dá pra tentar Realmente Cara Eu achei muito legal A ideia dos NPCs Caçando a galera Sabe Pra todo mundo Meio que jogar junto Não é Dá pra fazer isso E tipo Dá pra melhorar Os NPCs Dá pra deixar eles Não Meu Deus do céu Eu errei Botou os grado pra mim Mano Que loucura Cara Não É É Absurdo Nossa Cara Isso é muito legal Gostou esse negócio Legal Então E daí Eu tava conversando com ele Pelo Discord A gente tava marcando essa live Pra gente jogar E testar E mostrar as coisas Que ele tava fazer E eu tive um sonho Gente Eu sonhei que eu tava jogando Sub Rosa Fazendo esse evento Com vocês E a gente tava jogando Dois modos de jogo Diferentes No sonho Um deles A gente tinha colocado Uma maleta dentro de um prédio E tinha dois times separados As pessoas tinham que fazer um PVP Pra pegar a maleta Tipo roubar banco E o outro modo Era um que a gente tava Eu tava tipo No topo do prédio E todo mundo tinha helicóptero Tinha que tentar me atropelar Com o helicóptero Só que eu tava com o lança O lança-mesas Tipo Aquela metralhadora Que solta carro Também E eu tinha que ficar Destruindo os helicópteros Foda que Só que daí O Sub Rosa Essa última versão Não tem helicóptero Ele é invisível Mas Cara Dá pra fazer Dá pra ter muita ideia Muito incrível Aqui Seria muito massa Mano O lança-mesas Em questão É esse daqui É Exexex É esse que tinha Que você tinha me mostrado Mano Atirei em mim com isso aí E não E dá pra mudar Dá pra mudar A velocidade dele Agora ele tá Decentemente lento Deixa bem rápido Ele não chega nem a colidir Nossa Nem colidir mesmo Nossa Agora foi Meu Que massa Cara Uma batalha de carro Imagina todo mundo Tendo arma de solta carro Uau Meu Deus Cara Eu tô muito Eu queria muito ver Causar o caos com isso Cara Você não tem ideia Mano E é o que Mano É o que a gente já falou Dá pra fazer Mamãe mandou Um monte de coisinhas Assim cara Cara Isso é legal Isso é massa mesmo Meu O que você sugere Que a gente faria Podia fazer hoje Daria pra abrir o servidor Pra galera Não Dá pra abrir o servidor Tranquilo Dá pra dar Uma brincada A gente não precisa aproveitar Algo bem feito Assim É mais que O tio joelho Tio joelho Nossa É o tio joelho mesmo Caramba É O sequestrador Quanto tempo Que eu não ouço esse nome Olha ele Que senha Que senha engraçada Gente Mano Linda senha Não é mesmo Oi Eu podia me Bota ele na cala Não tem problema Não tem problema Não Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não Deixa eu pôr Aqui Bota ele na cala Aqui Não tem problema Não Mais fácil A gente conversar Mas galera Vocês estão entendendo O porquê que eu queria Mostrar isso pra vocês Pensem as possibilidades Pensem os eventos Que a gente podia fazer Com eles Aqui De coisa louca É você que me sequestrou Não foi? Ele não está me ouvindo Cara Foi você que me sequestrou Não foi? Oi Foi você que me sequestrou Não foi? Eu lembro desse cabelinho Eu não sabia Que você era o tio joelho Eu não sabia Que pira Eu achei que o bagulho Da BGC Tem entregado Mas não Pior que não Muito foda Cara Que doido Ah Eu não sei se pode Pra pirata Estão perguntando Estão perguntando Se pode pra pirata Não né Não tem essa No último server Ele sabe que ele não está Mais na cala Ah ele não está Mais na cala? Ele está te ligando 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 Ah caramba Atenção Ah agora Eu achei que você conseguia Adicionar ele na cal Eu nem tinha visto É que o meu disco direto Fiquei ocupado Não faz barulho nenhum Agora sim Agora sim Eu entrei só para mostrar Essa bomba Porque o Cheats Porque o Cheats O Cheats está dormindo Ele perdeu Não tem problema não Ele vai aparecer mais Ele vai aparecer mais Os sub-rosas Vocês são incríveis Você lembra? O Logan está te explicando Do Bahamas Se você der Bahamas E estiver em cima Ela vira meio que um skate Nossa Tipo surfar log mod Assim Um objeto Sim sim Exatamente E é muito controlável Cara A gente ficou fazendo Cara Deixa eu tentar fazer isso Ficou umas duas horas Ficou umas duas horas Eu quero fazer isso Eu quero testar Vamos pegar uma reta Vamos pegar uma reta Aqui ó Você não tem noção A gente ficou fazendo isso Por muito tempo Então Eu lembro quando a gente Estava jogando lá Que vocês estavam falando De segurar a caixa Atrás do carro E dar um push É tipo isso Só que é você Que está em cima Isso Exatamente Entendi E ainda dá para ter Alguém dirigir Alguém Você pode arrumar Só dá um barra mess Mas uns três barra mess Deve servir Já Tentou lembrar Como é que fazia o pulinho É sempre Aí Aí Consegui Isso Isso aqui me ensinou Aliás Isso Exatamente Tá gente Eu vou tentar Eu quero ver Isso aqui Um barra mess Já funciona Faz uns três Faz uns três Daí você aperta Daí você aperta Ctrl Fica agachadinho E fica Fica meio que Fica meio que Empurrando a windchill Sabe Isso Tem um sweet spot Aí você vai Você vai achar Ah Peraí Mais uma coisa Deixa eu colocar a van No neutro Também Porque ela está em marcha E ela fica Ah tá Tá Aí Ai meu Deus Se você ir empurrando Uma hora você acha Cara Coloca mais um barra mess Coloca mais um barra mess Coloca no run No modo de correr E vai Ah mas agachadinho Peraí Agachadinho Agachadinho Ai eu vou cair Ai merda Agora eu consigo pôr ainda Cuidado 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 Não virava Dá pra você fazer até uns flip Tipo literalmente É um skate Cara É um skate Aqui Tô tentando encontrar O spot É bem no meio Então Mas é um pouquinho Cara É que assim Funciona Funciona igual Funcionaria na física real Se você quiser que ele vire pra esquerda Sabe Você empurra O lado da direita Se você quiser que ele vai pra direita Você empurra o lado da esquerda Tô começando a andar Tô começando a andar um pouco Tô vendo Dá mais um barra mess Isso vai É eu acho que eu não tô tão pesado Vou dar mais dois Vai Que se dane Vai lá É agora É agora Uuuh Agora sim Agora sim Ai Nossa Cai mano Cara isso aqui podia ser um esporte Cara Imagina a corrida com isso Mano Tinha uma outra coisa que eu fazia Tinha um servidor que tinha um Ele tinha uma Literalmente uma A physics gun do gemote Sabe Aham Ah me falaram que tem um servidor de sandbox Me comentaram hoje Tinha um servidor de sandbox com UI até Mano eu tô indo uma Uou 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 Não Mano muito bom cara Que demais isso mano Que dano é incrível Esse servidor de sandbox aí Era antigão cara Antigão Nossa mas legal essa ideia Do sandbox no Sub-Rosa Porque é um jogo baseado em física Aham Exatamente Não é muito aproveitado E não tem nenhum outro jogo Com essa proposta É de É de andar fisicamente 100% physics paced É uma proposta muito vaga Eu 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 Legitimamente acho Que o futuro dos games Vai ser por isso aí Eu também acho cara É que vai ser bem mais polido É a mesma coisa Não vai ser molengão Sim é claro É Mano eu adorei esse skate Abre o servidor Abre Abre pra galera Vamo Mano Você tem que trocar de mim em pé É eu vou trocar assim Eu vou trocar Eu vou trocar de skate Ou melhor andar de van Eu vou trocar de van Ai ai alguém jogou uma mesa em mim Eu vou trocar de van Eu vou trocar de van Eu tô sentindo mesas Tô sentindo mesas Par Eu sou alérgico a mesas Eu sou alérgico a mesas Mano isso vai carro Caraca meu Mano eu queria ver uma batalha O pvp de vans Ah tá com granada O MP5 tá com granada Ah então eu tô com barra a messe Pera aí Deixa eu ver Deixa eu Mano do céu Deve ser usado o botão direito e esquerdo Aí pra mim que bate em alguém Sabe Olha É o que você acha que vai acontecer Quando você empurra aí Pou Eu lembro disso Eu lembro que eu ficava brisando nisso É acho que todo mundo no Sub-Rosa Já fez isso alguma vez Sim Pera É só a van que dá pra fazer skate Não Dá pra fazer no carro também No carro e no Beamer E se for cinco carros Talvez não Pera aí Agora você realmente me deixou curioso Cara dá com todos Aqui olha aqui Pera aí Ih Ih ó pior que da Memo Olha aqui Queada hein Uma hora eles vão descolidir tudo Eu vou sair voando Tô sentindo Nossa viraram vários Caraca isso foi muito louco Nossa foi interessante isso Foi bonito de ver Deixa eu tentar dar um olho Aqui ó Não flip literalmente um Olha isso galera Mano os carros eles vão só saindo Pera Ih Nossa mano O Cheetos O Cheetos vai ficar muito Ele vai ficar muito Nossa Mano a gente vai jogar Então hoje Eu tô aqui com vocês Mas pra mostrar as coisas Pra galera na live viver A gente jogar Dar uma brincada Todo mundo junto Mas a gente tá planejando Fazer evento mesmo Sabe Tipo Cara Tipo Hoje o evento vai ser tal Aí o pessoal Todo mundo entra Porque cara Poxa Se a gente não fizer Ninguém vai fazer Tá ligado É uma ótima É uma ótima A forma de reviver o jogo Mesmo que for um pouquinho O jogo tá muito parado Pois é Cara imagina mano E a gente consegue ficar hosteando Aqui o Logan consegue ficar hosteando O tempo todo Ah que ótimo No ano passado A gente teve um período De o que? Uns sete meses Que a gente jogava isso aqui direto Caramba mano É preciso um progamer já Nisso aqui Cês tem todos Os hotkeys já De cabeça Eu cheguei a jogar bem Massa Galera Agora eles vão abrir Pra todo mundo entrar Meu Eu realmente adorei A pira do skate É tão legal É tipo uma parada Que dá pra você Perfeiçoar Sim sim Não Pior que sim Dá pra você ficar muito bom nisso Dá pra você realmente Fazer um negócio de manobra com ele Eu vou resetar Fechou Fechou Perguntaram Aliás Perguntaram Tinha perguntado no chat Se valia a pena Comprar o jogo no estado Hoje em dia Eu não acho que não Honestamente Eu não sei responder isso Mas se cês dizem Honestamente Assim Se você Se você Se você For comprar Pra jogar Com o Cazum Aqui no servidor Vai ser Provavelmente Isso vai se divertir bastante Mas o jogo A maioria dos outros servidores Tá muito parado E não A gameplay Não é divertido Não Sinceramente Perguntaram Como é que tá a pira da pirataria Dessa última versão Não acontece Não tem Não tem Não Bota fé É mais os antigão Ele liga Ele liga direto Com o seu Steam Isso é na API da Steam Entendi Ah mas É assim É realmente É divertido Mas você sabe Que a gente jogou Os antigos Numa época E são bons ainda Também É divertido Os antigos Sim São muito bons Vale muito a pena Jogar 24 Só que tipo Não tem servidor Assim Quando tem É um vazio Assim A gente também Consegue hostear 24 Massa A gente tem Inclusive A gente também Tem muito É a mesma senha Eu só vou tirar ela Agora Eu troquei a senha De admin Se eu não me engano Ele também fez muito Plugin pra 24 Então Tá pra gente Então Eu lembro Quando Era o Murilo Que fazia os servidores Ele mostrou Alguns plugins Na época Que a gente jogou De tipo Terremoto Uma coisa bem louca Assim Mas A gente acabou Não desenvolvendo tanto Lá Assim Não eram plugins Que dariam pra fazer Tanto evento Era mais pra causar Causa Assim Também que não tinha Muita audiência Necessária pra isso Na época Era Sim Pouquíssimo player Ainda mais VR Tinha uns 8 ou 10 Assim Que jogavam Foi até que Senti isso Foi ano passado Que eu Meio que Pela nostalgia Comecei a entrar No antigo Piratão Sabe Cara Não tô conseguindo Mais entrar no server Acho que ainda tá Com o sin Mas eu botei a senha E ele não foi Caralho Mas que massa Gente Imagina só as ideias Que a gente podia fazer A gente vai Vai marcar A gente vai organizar Mas se a gente vier Com o jogo A gente vai abrir Pra todo mundo agora Pra gente dar uma brincada Lá Andar de skate Mano Bom Esconde esconde Tão falando que ia ser legal Nossa esconde esconde Que o mapa é tão grande Dá pra fazer Mas dá pra fechar Numa área Você já jogaram mais Com os plugins Qual que é o modo De jogo mais divertido Assim Que vocês encontraram É que depende De pessoa pra pessoa É verdade Tem gente que gosta Mais de ficar Só brincando Com as coisas E brincando Dá pra fazer Tem gente que gosta De ficar mais atirando No outro PVP Se você é um evento Com bastante gente Ah agora Deu pra entrar Porque uma galera Entrou Imagino que nem precisa Dar senha Não Não precisa Pode entrar O Vopezinho Falou que Os servidores de vocês Dá muito medo Porque tá tudo Muito certinho Aí Cheguei Cara e faz tempo Que a gente Façou esse negócio Só que daí Esse ano A gente teve ideia De trazer pra vocês O Johnnyzão Tá aqui também Olha só Finalmente Decidi Deixar pra trás Minhas Mais aventuras E ir lá Nesse jogo De novo É isso aí O Johnny tava jogando Squad Agora há pouco Pelo que ele falou Nossa Johnny Potento Você é bobão Ô louco Você viu hein Johnny Você viu Johnny Potento Você é bobão Mandou vivo Ao vivo Vai deixar Johnny Vai deixar Johnny Uma ideia que eu tava tendo Colocando E o Cheetos Ia ser tipo Você lembra no CS.6 Tinha aquele game mode falido Lá O proteja o VIP Você entrou no time Ou Cazão Mano Não lembro Eu tô no Goldman Ah tá Agora eu fico Ah não tinha clicado Caramba Não tinha clicado Pra entrar no time Esse é basicamente Assim tipo Ia ficar alternando Entre Sequestradores E você ia ser o VIP Sabe Daí o resto do time Ia ficar no time inimigo Tentando te Te resgatar Isso é legal A gente tentou fazer isso No server já Tipo meio que brincando Assim né Tanto que A última partida Que a gente fez Foi meio que No final Foi meio que assim né É Aqui a gente pode Colocar respawn Sabe A gente pode colocar O povo spawnando Com armas Mas já é igual tá aqui É PVPzão agora É isso? É Eu vou mexer É Esse aqui é o modo automático Cara Eu vou deixar na mão de vocês Hoje era mais pra mostrar Pra galera E agora a gente brinca Mano O que vocês acharam melhor Mas Eu pretendo Bolar com vocês Uns eventinhos Com a galera Já tem gente Mano ideia Pelo jeito Ô louco Pulinho Pulinho hein Temos pulinhos Eu vim fazer parkour aqui Casão eu duvido Ó Sendo que você é bom Do parkour Aqui ó Segue o pai Aqui ó Quem disse que eu sou bom Do parkour Em cima do Container Chama Daí no outro container Cai no vão Você caiu no vão Pô que cagada Mano Pera aí Ai Não 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 Ih Deixa eu passar Cesa dele Eu caiu no vão De novo Morri Mano Bati a cabeça Do meu filho Morri Cara Não acredito Mano Cuidado com os parkours Galera Tem quanta tia na gente Nossa Eles estão aqui Eu tive inimigo Eu tive inimigo Ah é É Nossa Caramba Mano Então beleza Agora 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 Eu vou tirar Eu vou tirar O respawn Por causa que o respawn Quebrou Eu tive uma ideia Logango Faz taxi Vamos fazer um Defende taxi Vai ser da hora Defende taxi? Sim sim A gente vai te explicar É É um modo É um modo Anciente Que a gente vem fazendo Há tipo 5 anos Mostra pra gente Então Isso é uma honra Que massa Mano Tá lisozinho o server Mano Já tá cheio A gente tá atacando Vocês que estão na gold Vocês tem que vir Até o taxi Que tá no final da rua E atacar E matar todo mundo Que tá no outro time E a gente tem que matar vocês Eu vou spawnar Os carros aqui Eu vou spawnar mais van Os carros Oh porra Minha barra de Coisa que não tá funcionando Aqui é mais van Daí a gente tem que fazer A Onde tá o taxi Eu não entendi Onde tá o saldo Ali ó O negócio é amarelo Ali na frente Ah Tô vendo a galera Vamo 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 Logango Oi Dá teu aiminho Aqui Dá teu aiminho Você não consegue Dá teu aiminho Só vem Só vem Chega aí Bora Entra Entra no passageiro Aqui ó Pera aí Eu vou te ensinar Até a atirar agora Ô louco Me mostra Vai Coloca Coloca Você vai mirar Com o recoil da arma Segura embaixo E deixa o recoil fazer tudo Tipo deixa a arma um pouquinho Pra baixo Aí Segura o gatilho Só segura O recoil O recoil Ele vai Ele é pra direita em cima Não Não tem recoil Só vai pra cima É pra direita Um pouquinho Pega aí Dá um teste aí Que a gente vai aprender rapidinho Só deixa o apoio Ai Tomei a HS Com você Pega a cover Nossa Quase consegui Mano Eu tava focado no recoil Realmente Depois que ele começa Ele vai retinho Exatamente É um laser Nossa Agora eu entendi Muito legal Então É uma misconception De todo mundo Que joga com sub rochas Que é difícil de atirar Mas não Sabe É um laser Cara Agora eu botei fé Mano Que doido Pô Que legal Legal esse modo de jogo Tipo um ataque Defenda mesmo Defenda o táxi Defenda o táxi Exatamente Esse versus aí É um modo Que tem Ative o respawn O respawn É Porque eu não consegui jogar Direto É Mas pra gente pegar o jeito De dar uma treinada Um PVPzinho Afinal Afinal Isso aqui não é Eu vou tirar o negócio De loadout Obrigado pelas mensagens Galera Meu Por que que o streamer Você tá falando O que é isso Gente O que tá acontecendo Galerinha Aí Decisões falar sem arma Mas é só apertar tab Que dá pra comprar Todas as armas A gente tem arma finita Tipo Tá Tipo munição No caso Dinheiro Aí Mas também tem granada E coisa Acabei nem comprando granada Mas vamos lá Chega aí Chega aí Bora Chega aí Chega aí Chega no Chega no negócio Eu sei o que isso é O carro do Batman E do Robin Bora Esse mesmo Mano olha isso Que coisa tosca Mano nem roda Nossa Mas é rapidinho Parece melhor do que o Do Super House Antio Ih tem um cara Mano olha Mano o que é isso Cara Olha o cara A gente tá ligando Eu vou deixar até o cara Eu vou dar um ângulo Pra você atirar Tira nele Tira nele Tô com medo de atirar em você Eu tô atrás Ah você tá atrás Beleza Eu vou deixar você aqui em cima Beleza De ponta cabeça Aí valeu Valeu Bora lá Bora lá Bora lá Ih tá lagando Ui Que aconteceu Tá lagando Isso foi ridícula mano Só vi os personagens caindo reto assim Dentro do helicóptero Eles não sabem que eu ainda estou aqui em cima Pena que você tá streamando Eu sou como um gato na noite Um gato que não sabe recarregar a arma e morre Nossa mano Até abriu o negócio da invidia Nossa Mano Passou os carros ali muito louco Peraí minha vez Cara você é muito divertido mano É tão bom poder jogar a churrosa só pelo Mano é tão engraçado o helicóptero Você chegou a pegar a sende ali Jasmine É Ah eu vi que tava nova ali Coloca aí a nova Só se apitado pra não vazar Não eu vou tirar da tela rapidinho Tem um negocinho a mais que é divertido Pronto Voltei Aí Peraí Deixa eu voltar no jogo Mira Mua coelho, bem-vindos pro Dineitos Muito obrigado Perdão, como é que é? Sim Mira pro táxi Desativa os exoesqueletos Antes de entrar em frente Você mirou, tá mirado? Aham Escreve barra launch Escreve lá Vai lá, vai lá What? Nossa senhora Eu vi pra cima do preto Nossa mano Cara isso é muito massa mano Meu Meu Eu fui com tudo Mano Caramba Isso foi incrível Depois coloca na highway O Logan Eu vou por agora Beleza Faz isso Põe a Põe a Põe a Põe a Correspondo Nesse caso aqui Por causa Beleza É Por razões óbvias Seguinte galera Tenta não Não atirar KMD6 Imediatamente Não Não atirem Por favor Não atirem Eu tirei pra cima Só pra ver Temos mesas Mano Gente calma Calma Eu vou espanar os carros Calma 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 Nossa senhora Galera Meu deus Deixa eu Põe precaução Deixa eu Eu só tô testando aqui Aí Ó eu vou Eu vou Deixa eu fazer velho Tem um comando de pôr Isso 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 que eu ia falar Tá Nasci dentro do carro Mano Tá Todo mundo A gente pega uma vanzinha Você tá na van vermelha A gente tá na van azul É A gente quiser entrar na minha van também Ou pega a sua Ativa o carmeta Ativa o carmeta Ativa o carmeta Como é que faz batirar dirigindo Tem que segurar shift É isso? Não precisa É só pegar a arma na mão E você pode tirar Agora você consegue dirigir E apertar shift Meu deus Meu deus Azul Uuuuuh Uuuuuh Cara isso é incrível Cara isso é incrível Mas tem muita gente rolando Nossa eu morri metralhando mesmo pro ar mano Rodando Cara Que sensacional mano Gente eu não sei porque que a minha face come Hoje ela tá decidindo censurar aqui tudo E se focar Espero que minha câmera esteja bem Eu preciso dar uma Mexida dela Obrigado Olha Johnny Olha Johnny Cadê o Johnny? Cadê ele? Coitado O grito dele Em Makanahe Quando eu tô tentando sair Dei Dei Meu deus Cara isso é muito legal Cara que incrível De algum dia eu fiquei preso Todos nós vimos Foi incrível Tava lindo Mano Lá vamos Vai Vamos lá Não é pra voar tão alto Mas ainda assim você voa de um jeito que é muito alto Mas uma dica Fica atrás Fica atrás Mas só assiste Você não é um homem assistimento É verdade É um homem assistimento Eu estou no meu carro de boas Observando essa grande batalha Vem devagar Põe em terceira marcha E vem Vem tranquilo Vem tranquilo Eu tô tranquilo Vem de boa Galera temos aqui uma cena de uma guerra Que está acontecendo agora Nas ruas de Los Angeles Meu deus do céu Meu deus do céu Caraca mano Isso é muito louco Tá todo mundo muito louco As mesas estão voando São muitas mesas São muitas mesas O cameraman não está se aguentando Ele está ficando mais rápido Ó tem uma manha Isso é tão legal Eu quero sal Mano Eu quero sal Meu deus do céu Isso é muito maneiro Coloca as vozes Logan Coloca as vozes Tá na hora das vozes Tem como não ser Já mano Na hora que baixa Não seja atingido Caramba Agora é pra tá um pouquinho mais divertido Ai meu deus Tô com medo Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai O negócio é não E nunca a gente vai saber o que ele falando Aham Mano Mano Ele é muito mal Mano E ai Meu deus Ele só acabou agora Você já sabe Você já sabe Vai galera Eu vou ficar um pouquinho pra trás Pra Eu vou ficar um pouquinho pra trás Pra Gente vejam só Estamos aqui diretamente, novamente nas ruas de Los Angeles. Deixa eu te dar um bu... Ih, tá bacana. Mano, a galera tá alofrando. Olha isso! Ai, ai, ai! Desculpa, desculpa. Ah, eu morri. Mano! Cara, vocês viram o time inimigo, como ele ficou? Nossa! Gente, eu acho que exageraram um pouco agora. Mano, olha a física do jogo, tá aparecendo muita coisa bizarra. Meu Deus, tem alguém no carro que tá metralhando. Tá... Mano... Batalha de vans. Eu me pergunto, o que acontece quando pega a MP5 lá daquele jeito mega rápido e bota as vans, mano? É tipo, o server crash instantaneamente, assim? Eu não acho que demora tanto pra... Não é que crash, sinceramente. Não crash, mas sobe de back to loss, sabe? Back to loss, ela pra cima. Meu Deus. Eu vou botar a MP5 em questão. Ai, meu Deus. A MP5 em questão, mano. Agora ferrou. Mas não é... Não é que a gente tá pensando. O modo que era muito divertido era pistola com mesa, mano. Era bem divertido. Pistola com mesa é legal? Sim. Deve ser legal pra tipo fazer um PVPzinho mesmo, assim. Sim, sim. É realmente. Um pouquinho mais real, assim. Fica bem da hora. Se quiser botar depois, pra gente ver. Acho que é divertido. Ela não precisa nem ser muito rápida, sabe? Tipo o mapa do... Acho que o mapa do Burger logando com pistola de mesa. Tipo... O mapa entre aspas é tipo... Tipos de spawn, é isso? Que vocês colocam? Daí cada time vai de um lado? Isso, isso. A gente tem uns presets já. É, entendi. Que massa, mano. Dá um tirozinho. É... Ai. Rosa Seed... A pessoa tá pedindo Rosa Seed. Meu Deus, gente. Cuidado. Tão pedindo... Não tem... Não tem Rosa Seed na GTA, infelizmente. Ah, é verdade. O que que é Rosa Seed? É um... É um... É um... É um... É um emode que o Skeri fez pra Sub-Rosa. Em que... É quase um Rainbow Six Seed. Quase isso, hein? Legal. Você tem que ir... Você tem que proteger o museu enquanto um monte de gente tenta entrar. Só que a Nata M17 está aí. Ela não tem que... Mano, olha a artilharia que estão fazendo. Uhum. Meu Deus, é muito perigoso! Nossa Senhora! É, de granada, de granada por perto. Só foi, mano. Caramba! Mano... É engraçado que tipo, não tem... Uma pessoa que tá bem aqui. Quando você vai expectar. Ô... Nossa, esse cara tá indo, esse cara tá indo. Meu, às vezes buga, a arma do cara continua indo e o carro fica, mano. Sim, sim. Noi! Não, mas... Tipo assim... Se você colocar em perspectiva, esse jogo tá aguentando muita coisa. Mano, tá! Meu Deus, mano! Simulação de física e tudo isso acontecendo e tudo sendo simulado quase perfeitamente. É isso. Isso é... Mano... Cara, isso é muito lindo. É um caos maravilhoso. Meu Deus. Bota as pistolinhas pra gente fazer um PVP realzinho assim, ó. Isso, coloca a pistola. Rainbow Six mesa. Vai ser bom esse aí. Vai ser bom. Pistola de mesa no burger. A gente fazia... A gente fazia geralmente com pistola e daí se mirava de um jeito mais realista com pistola. Ah, é? Caramba. É... É... Tinha um bagulho assim. Cadê a gente atropelando o Kazum? Uma coisa que eu sinto falta é o negócio de segurar a pistola com as duas mãos. Tinha um, que é pra trás. Tinha! Nossa, devia ser legal. Deixa eu, ó. É melhor isso. Eu vou ficar bem na minha miúda aqui, ó. Meu, o que aconteceu com o Cout não lá, hein? Ele tá toda hora fazendo... Oi! Acho que... Tenta subir na parede aqui, ó. Fica observando na parede, ó. Daí você não vai ser sentido por granada aqui. Boa, boa, boa. Ah, eu posso... Eu pulo alto. Oh, carai! Vai lá, vai lá, vai lá. Oh! Yes! Nossa! Aprendi com os melhores surfadores de trem. Muito movimento. Muito movimento. Cara, parece... Sabe aquela bateria anti-aérea que tem barco e tal? Sim, um C-RAM, né? Parece um C-RAM. Isso! Caramba! Vai ser muito louco de ver, cara. Sabe o que? Hã? Dá pra realmente fazer um C-RAM, assim. Dá pra fazer uma MD6 sem recolho, com dano muito alta, velocidade muito baixa e fire rate muito alta, sabe? Isso é legal. Mano, olha isso. Eu acho que... Mano, o cara conseguiu, mano. Ele conseguiu. Parabéns pra ele, meu. Oi, oi, oi. Meu Deus, mano. Caos. Eu tô precisando, mano. Eu tô precisando. É muito doido. O cara tem 20 milhões de granadas. Me dá porra. A granada, ela buga mais do que os próprios carros e mesas, pelo jeito. Sim, explosão realmente. Pô, faz o seguinte, bota ele 16 fortona mesmo, nesse modo, se for mais fácil do que a pistola lá. Eu vou fazer... Eu vou fazer o negócio. É... Organiza o pessoal aí, Anconi. E faz uma linha, é, para o boss. Beleza. Tá, então você faz no outro time isso. Isso aqui é um clássico. Peraí. Gente, para de atirar aí. É, acho que eu tinha que tirar MP5 logo. MP5 explosivo. Nossa, é, aí você... Se fosse M16 metralhadora sem coisa, ia ser muito foda, mano. Porque daí não é... Ele foi pego pelo trem. Ele foi escolhido. Ele foi escolhido. Ainda tem, ainda tem. Dá para quase pegar a granada no ar. Só que ela está muito rápida. Duvido, tenta pegar. Ai, ai, ai. Nossa, lá vai ele. Eu preciso ativar o... Como é bom voar. É, fica a chance. Ele é tipo um helicóptero? Ele vira um helicóptero? É, não. É um... Eu não sou inimigo, não. Mano, o MP5 está de lado. Vaiチャンネル, e levando um helicóptero. Apoio... Tá todo mundo atirando sem parar. Mano, PC... O PC tá queimando. Deixa eu testar uma coisa. Mas... Tenta fazer uma linha... Não, eu sei. É que tá... Lançando essa granada, tá tudo lagando. Você tem que tirar, acho que primeiro. Vou tirar a granada. Eu queria aquela M17, tipo, sem recoil nenhum, assim. Eu vou fazer isso. Vai lá, logo, é a M17. Mano, o que que tá acontecendo no chat da live? Hum? What the hell? O que que tá rolando? Tá todo mundo mandando shhhh. Cara, eu não faço ideia por que isso, mano. Que bizarro, mano. Mano, a galera tá tchau, shhhh. Não tem nenhuma pessoa... Eu nunca vi a galera falando tanto a mesma coisa. Até em emote, mano. Não tem uma mensagem que não tá falando isso. Bizarro, mano. Bizarro. É, galera. Gente, o BattleBus daqui. Ai, meu Deus, o BattleBus, vamo... Foi mal, foi mal, foi mal. Mano, você vai esmaiar alguém. Eu morri no caso aqui. Mataram. Mano, batalha de BattleBus, por favor. Ativa o BattleBus. Ativa o BattleBus. Eu vou fazer, é só organizar, mano. É só não se matar. Tá bom. Ativa o God Mode. Primeira coisa, o Log Mode. Ai, meu Deus. Tá debaixo aí, opa. Aê. Tô no busão. Bora lá, galera. Chegou a hora. Hora do busão. Não pula no busão, senão você vai... Alguém. Gente, não pulem. Não pulem seus quebrados. Ai, meu Deus, eu tô com medo, mano. A gente tá indo pra lá. Sim, dá pra atirar pela janela. Eu tenho até medo de atirar pela janela. Ai, meu Deus. Se o piloto morrer, todo mundo morre, hein. Alguém jogou uma granada aqui, mano. Gente, proteja o piloto. Estamos chegando. Estamos chegando. Temos um Chinook aqui chegando pra atacar, galera. Battle stations, battle stations, battle stations. Meu Deus, nem... Ah, eu acertei alguém sem querer. Perdão. Mano, eu matei o Neros Nexus. Perdão, meu querido. Foi sem querer. Mano, olha o tanto de tiro vindo. Cara, nem tá fazendo barulho de tiro de tanta atirando. Cara, a gente passou por eles. Ai meu deus, eu tirei de novo em amigo, perdão Você vai cair escorp, você vai cair escorp Cara, difícil de acertar pela janela Eu vou bater neles, vou bater neles Bate neles, vai, vai Eu vou atrás, eu tô em pursuit Meu deus Eu tô em pursuit, casu Meu deus, cara, eu tô Mano do céu, ainda bem que eu não tenho labirintite Olha isso, cara Mano, tá todo mundo, só sobrou eu Eu e o Ren PR Ah, tem gente voltando Meu, tem alguém gritando Meu saco, meu saco Cadê eles, cadê Ah, tô vendo eles ali Aí Tá ficando mais controlável as coisas aqui Eu tô, eu tô Eles tão descendo, eles tão descendo Eles vão pousar, eles vão pousar Ah, meu Levei, levei Mano, olha essa cena, cara Tem um trem voando Relaxa, relaxa Meu, eu atirei e matei um monte de gente Nossa Tem laser no cara ali Os copos foram raspados, mano Eu dou umas granadas ali, eu dou pra granada ali Ah, não consigo Boa, boa, boa Elas tão no primed ali, ó, pra assustar eles Vai, 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 vai Ah, eu vou pousar nesses arrombados aí Nossa, o pouso do cara, mano Nossa Você tá preso pela perna Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele tá chegando de monte, ele vai levantar ele, ele vai pegar eles pra cima Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Dá pra transformar em 16 também, mano Num canhão Mostra aí pra nós Eu fiquei curioso pra ver a pistolinha das mesas, mano Eu duvido você, eu duvido você spawnar e dar barra launch lá na... Eu vou, mano, eu vou agora Manda ver Que isso, mano Dá uma balagem Tá heading right now O cara tá feliz da vida, mano Tchau, galera Uh, nossa Nossa, eu saí fora do carro Dá outra, dá outra, dá outra Nossa, mano Tá, não deu certo Tivemos um problema, um certo problema Eu vi alguém levando uma bala Nossa, quase que meu carro Mano, quase que mata a galera Meu Deus Dá launch, dá launch, dá launch Nossa Mas isso é muito legal Farinhola, feliz aniversário, muito obrigado E me dar um salve Mas meu cabelo dele é crente Ih, né, namorado Valeu, muito obrigado, Farinhola Expectei eu, pai Tô expectando Tô de olho Nossa Ih, agora você Foi pra aí, mano Meu Deus Eu vou voltar pra lá Mano, eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Ah, é que o Sub-Rosa não dá pra dar Ctrl-C, né Ctrl-V Tá, eu tocado Cargo errado Tirar o God Mode aqui Não dá, mano Tem que escrever Ah, você disse fazer um macro de... De launch Daria, mas é meio shotinho Ia ter que usar um programa externo Eu vou deixar a pistola mais forte, aliás Eu vou... O cara me morreu Ai, pistola de TP Você sumiu Eu não sabia que era de TP Ai, meu Deus Essa é a pistolinha da... Da... É, eu compro a mesa agora Au Ai, eu tava tem... Mano Vamos de novo, vamos de novo esse aqui Ele tapou na mesa, ele tapou na mesa Bota a mesa, bota a mesa E aí, eu tô com mesa Caz... Você tem que fazer isso lá na way, não, aqui, pô Eu sei, eu tô só brincando Eu só vou ver o que aconteceu Meu Deus do céu Esse cara tá no TK ali Gente, calma, vocês estão se matando Vocês estão se matando Olha lá, olha lá Ai, essas mesas Mano, é muito bom A mesa vai pulando por tudo Vai lá, Cazum, dá launch lá, dá launch lá Vou mostrar, vou mostrar pra eles, vou mostrar pra eles, ó Você tem que virar do launch Mano, vai ser muito difícil ir ali, fazer o launch Pera, pera, pera Assim, ó Assim, ó Merda, ele me bateu, eu não consegui Cadê, cadê? E mais, deu a gente? Pera, já sei, já sei Espera ele aparecer aqui Vai lá, vai lá, fica aí Vai, 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 vai Deu certo? Deu certo? Deu certo? Tu destruiu o Cube Yes! Yes! Que ótimo Foi demais, mano Nossa, mano, poder do carro Nossa, tu foi clipado aí, o Cube, acabou Mano, essa foi Essa realmente Tava legal Virou a compilação do Caso Moita Comilação desse negócio Mano, muito bom, cara Porque é divertido as mesinhas, cara Tipo, é realmente maneira, assim Dá pra... Destrogar o mapa Não é tão caos e acabou Virei sua ideia depois, óleo É que esse mapa é muito... Aqui, mapa dos sunglasses é bom Pra ir pras mesas Sunglasses, bora Aqui, ó, gente Sobe a rampa aqui, ó Nos sunglasses Super mesa Nossa Acho que tem um cara americano jogando aqui É, sempre tem Pra mim tem, sempre tem Eles são gente boa no Sub-Rosa Pelo menos as experiências que eu tive Nossa Mano, isso é tão bom Olha isso Ai Não, não Ih Você morreu Mega Man 300 Mano, eu nunca vi o chat dessa forma, gente Que que tá acontecendo Na moral, do nada O meu bot da Live Stream Elements Comendou a Mandash Mandou a Mandash Eu não sei como, mano Bizarro Ele não para de mandar E agora tá todo mundo mandando, mano É, o meu bot É o meu bot do Stream Elements Não sei pra que ele tá fazendo isso Alguém mexeu nele Nossa Hackearam o bot do Stream Elements Incrível O bot tá chiando, gente Né, ele tá ó Ele sabe de alguma coisa, ele sabe Revolução das máquinas Neuralink Não grita, pudimzinho Ai, mano, que demais, é muito legal É realmente muito divertido Jogar esse cara, com esses modos Um bom, um bom, um bom é pra eu expectar É daqui de cima, Kuzum Do, do, do sangue Eu vou vim pro outro lado Gente, vocês tão me matando Esse cara quer te matar Olha, eu vou matar ele Matar ele Matar ele Cara, então vamos fazer isso, mano Tem um cara aqui que eu tava, Kuzum Matar ele, matar ele Tomastes Vai, 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 mata ele Tomastes Tem mais? Ele tá vivo ainda? Não, né? Ah, ele morreu? Nossa, você destruiu ele Ai, em cima de cima Não Tô vivo Mano, esse cara Tem gente vivo ainda? Tem Mano, TV pensando aqui Tem um cara em cima dos sunglasses Joga granada, Kuzum Confio no C Ah, é verdade Eu tô com granada Granada de teleporte Granada de teleporte Não esquece Como é que é pra ligar ela mesmo? Puxa Como é que puxa ela? Puxa, é Segura aqui Puxa pra baixo E solta Nem precisa apertar nada Só puxa pra baixo Ih, solta agora Mas ela não explodiu É que você tem que apertar R Pra dar pra vermelhinho Ah, então agora vai Agora vai Merda Oi, 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 oi Ai, oi É, foi meu pai na real Eu nem sei se eu... Nossa Olha aqui, ó Eu não preciso de granada Eu vou mostrar pra esses Cara que eu sou o dono da mesa Isso aí, sim Maria Ultimozinho Eu já vou ouvir a tua mensagem Meu querido Que eu estou no meio De um grande tiroteio aqui Um momento PVPzístico Ah Eu matei o último cara Ah, mas eu vou ficar boa Boa, boa Boa Feliz aniversário De companhia de 2017 2018 Que Deus te abençoe Te ilumine em tudo Que você tem que fazer Na sua vida Maria Ultimozinho Tudo em dobro pra você Muito obrigado Pela mensagem Meu bom Aí, bora, bora Cara, isso é viciante pra caramba É o que vai fazer É o que vai fazer Feliz aniversário Olha só Obrigado, Rosito 41 meses, cara Meu Deus Depois coloca shotgun Shotgun de mesa existe? Dá pra fazer Dá pra fazer É, não sei se é de mesa É o que você imagina Que seria, sabe Vários pallets de shotgun Vamos por um lugar diferente Que a galera não está esperando Ih Ih, a pistola está normal agora Na verdade, ela está com um dano maior Ah, legal, pô Estou tentando deixá-la estranho Antes de frente, calma aí Sim, sim Ela está tipo um handcanon agora Atira Tá de boa, por enquanto A mão chega a voar pra trás Caraca, o cara fez um bola de dinossauro Do meu lado, mano Deixa eu testar um negócio aqui Caso, rapidinho É aqui, é, estamos por aqui Deixa eu testar um negócio rapidinho Hey Dream, obrigado Muito obrigado pela mensagem Hello Bruno está a mimir Entendi agora, galera Bruno dormiu É por isso que a gente está fazendo isso A cabeça, caso A cabeça, a cabeça A cabeça Ai meu Deus Está dando a minha cabeça Alguém falou frangos ali, ó Mano, essa pistola está forte Está muito forte Oh meu Deus Merda, me pegou, mas eu estou vivo ainda Mano, mas um cara levou uma headshot com essa arma que eu consegui dar, mano Ele sumiu, mano Ele sumiu Caramba Você reorganiza os átomos da pessoa, sabe, você atira com ela Tá, vamos lá, vamos lá, galera Estou vendo vocês aqui Ó, o cara está, ó Também tem um negocinho nos ragdolls, eles ficam muito mais brutais quando eles tomam tiro Mano, eu estou vendo só a mãozinha do cara atirando, mano, é uma desert eagle que vocês estão usando agora Sim, sim, ela tem um record absurdo Nossa, nossa Nossa, uma barriga, mano, nossa Ô, pera que ver o modo espectador, ele é bem legal, mano Sim, sim E tem um free cam ainda Só que ele é meio bugado, pelo menos É, K e Z para subir para cima e para baixo Ah, nice, nice E se você apertar shift, você corre no espectador Ele está desesperado Ele desesperou demais Ô, pera que, mano Cara, imagina narrar umas partidas assim Porque quando eu tinha sonhado, aliás, a pira era Eram dois times, eu estava voando e narrando, a galera tentando pegar a maleta, mano Nossa Essa era a pira Isso era legal, meu Eu acho que realmente ia ser massa Não era só pela pira do sonho Seria, seria, daria para você ficar de helicóptero em cima, inclusive Porque você fica com um zoom muito da hora quando você está no helicóptero Nossa, sim, cara Que fobe Mano Massa Mano do céu Não, é, então O que o Nexus falou aí Dá para fazer, dá para também rushar no Word Isso, é verdade Dá para fazer o mapa, tipo, dá para fazer o modo do Word no round Mas não necessariamente com as bases, entendeu? Porque isso aí é outro negócio para fazer Mas dá para, tipo assim, por exemplo Por exemplo, com o Word mode dá para fazer uns negócios mais da hora, ligado Mais pessoa Ah, é foda Em vez de separar em time, é tipo free for all Entendi, entendi Tipo, sobrevivência, tá ligado? Tipo, de alguma coisa Sabe o que eu queria ver? Eu queria saber como é que é o Battle Royale Não sei se é difícil de botar Eu tenho que testar ele Nossa, alguém levou Feio Cazu, esse é o próprio É assim que serve a batalha É assim que serve a batalha, Cazu Eu quero ver o meu filho Ah, não é aqui não Caralho, é outro lugar Mano É algo incrível É algo incrível Eu preciso ver o meu filho Coloca, coloca burger Caralho Caralho, mas sério Esses modos, essas coisas Cara, é muito divertidinho E sinceramente, isso aqui é tipo É pouca coisa que a gente consegue fazer, sabe? Sim, sim é muito effort, sabe? Eu não sei O time inteiro dos caras se matando Se jogando da escada, vai Oh, o Johnny levou Oh, boa Quase foi, hein, Johnny Meu Deus Bota um aí, então Bem caótico, bem louco Pra gente finalizar Porque já foi uma hora E assim, gente Eu tô há muito tempo em live já Já vou passar pra uma coisa mais Depois quero desligar a câmera e tal Ficar mais de boa Mas isso aqui tá incrível Bota em algum pra Pra explodir tudo mesmo Vou deixar a mão de vocês Crachar o servidor aqui Vamos crachar o servidor Ai meu Deus Deixa eu salvar as coisas aqui Ai galera A gente vai spawnar, mas ainda não tá E aí eu vou arrumar um best André Oh, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia de como finalizar Jhonny, vamos acabar Eu tenho que falar É, vamos deixar todo mundo num time só O Kazoo num time Obrigado Deixa o Kazoo de Godmode com uma M16 Todo mundo sem arma Nossa Isso é engraçado Isso é engraçado Não tem um lugar alto Tem um lugar alto Tem que tentar me empurrar lá de cima Eu tenho que evitar que ele chegue em mim Tem, tem a Echo Tower Mano, bota a Tower Bota eu com a arma E a galera tem que tipo Me empurrar com Às vezes com o respaldo Também, sei lá Pô, verdade Porque daí ia ser tipo uma coisa Que se a galera me derrubar do prédio Eles ganham, entendeu Faz assim, faz assim Peraí Nossa Deixa player sem spawn A gente dá barra arme no Kazoo Daí Deixa ele com barra mestre E isso E a munição infinita Olha o safadinho Voando de helicóptero Eu só vou setar o spawn Lá em cima É Quem que tá voando ali Sou eu Olha a Lely Olha como ele voa feliz Eu vou colocar o spawn Bagulho Nossa Fogo amigo, mano Rolou um fogo amigo Ferradão aqui O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Bitch Nossa E agora? O que você vai fazer? Duvido Ui 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 Eu tô ganhando o momentum Eu não para de ganhar o momentum Eu tô vendo Aí Tô safe Tô safe Tô safe O cara virou num Uma moeba Vou sentar o bagulho aqui pra poder fazer uma coisa. Ai, mano. Demais, bom demais. Pera aí. Vou restartar. Aí, ó. Nossa, esse holster que o Skelly fez é muito daora. Esse weapon holster. Pra você poder ficar segurando a arma na mão, né? Sim, nossa. Nossa, realmente é muito legal, mano. É uma das coisas mais daora que ele fez. Ah, tem um negócio que eu fiz aí, do run, lembra? Aham. Você tem ele aí? Acho que não. Tudo bugado. Ai, mano, eu sempre fico muito exposto, cara. É normal. Ainda não consegui pegar o jeito de atirar andando ou coisa assim. 90% do PVP de jogo é posicionamento, sabe? 10% é mídia. É. Tô ligado, mano. É isso mesmo. Mas é normal. Esquenta com isso. Ah, mas pelo jeito eu matei alguém, pelo menos. Ai, tem um cara na minha frente. Boa. Nossa, esse... É, essa mira aqui. Nossa, eu ajeitei no run mode, porque essa mira que você colocou, é tipo... Olha aí. Tô... Tô... Tô arrumando. PVPzão rolando, solto, galera. Ó, ó. Meu Deus, tem dois times diferentes um lado do outro. Eu tô sendo... Eu tô sendo dude pelo... Pelo... Sei lá. Eu acho que é o Cube e o Stuccox. É o Johnny. Olha, olha essa pilha aqui então. Johnny, chega mais perto. E... Tchau que zoeada ali, ó. Ihhh. 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 Duvido que ele vai fazer esse clutch. Não, ele não vai não. Isso do cover é ruim. Do cover é ruim. Agora tá tudo na mão do Johnny, mano. Ih, ela tropeçou sozinha. Ah, noob, noob. Calma aí. Acabou, chegou a acabar o bagulho. Muito ruim. Muito ruim. Ela vai morrer. Ih, ela... Ela vai morrer, nem sabe. Vai morrer, nem sabe. Ela vai morrer de costas, não sabe. Ihhh. Deixou o moleque paranoico. Ele tá assistindo essa live. Ai, meu Deus. Eu tô curioso. Cara, o cara se entregando, mano. É, então, muito burro. Nossa, esse do cover é muito burro, né? Tá vendo? Olha, essa partida tá... Meu Deus, a galera tá começando a gritar. Vou dar dica. E aí, Bispo? Como é você tá? Que demais. Essa vez eu vi, hein? Tá, vamo... Vamo fazer. É... Bota todo mundo... Todo mundo do meu time. Todo mundo na nossa rota. E só o casal na goldman. Fechou, fechou. Eu fico na goldman. Daí vocês vão fazer, tipo... Eu vou ter uma metralhadora que solta a mesa. Ou carro. E a galera... Ou metralhadora normal. Uma metralhadora foda. A galera tem que vir me empurrar. É isso. Me tirar do prédio. É. Escolhe o que você quiser. A arma que você quiser. O jeito que você quiser. É. Mano, me dá... Não, pode ser uma... Pode ser uma mesa. A mesa tá... A mesa é boa. A mesa é boa, mano. A mesa é engraçada. Se der, vai ter uma pistola de mesa. Pra não ficar tão OP. Não, mas vai ser muita gente contra você. Acho que uma metralhadora tá ótima. É? Então tá bom, mano. Então tá bom. Dá pra... Deixar mais lento pra tirar a metralhadora. Então não fica tão... É, Deus. Mano, tô curioso agora. 外 de vir. Além de ser uma lento, Doi. Portanto, ele está meゴedinho mesmo agora! Aquino véu. Sims. criar eu respalmo na... Abaão a sua meta. Bebeu. Agora, até agora. одна do prédio. Então não tem. Tudo bem! Bahi Bahia vai sair agora pra cima, cara. Não da. Eu já usei várias vezes no Subrosa, achei que era alguém que me conhecia. Ah não, é outro cara esse Vincent. Mas eu acho que é um americano mesmo. Sim, sim, mas tem uns três Vincent nesse jogo. Na verdade, ok, troca de time. Vai todo mundo pra Goji, todo mundo pra Goji. E eu vou pra Monsota? Vai pra Goji. Tá, tá, eu vou pra Monsota. Ele inverteu os spawns. Como é que muda de time? Vai pro espectador antes. Observer e depois clica no Goji. Vamos, Sebastião. Sebastião, Sebastião. Sebastião, move. Oh meu Deus, não você de novo. Ah, não. Vincent, você tem que entrar no Goji. Você vai ficar abandonado. Mano, eu também tô certo. Ai meu Deus. Você vai por Sorry, mano. Tá bom. O outro que vai tirar, então... Deixa o Sebastião aqui, o Sebastião tá aí. Deixa o Sebastião. Tá ficado, parece, sei lá. Dá... Ocasão quando você spawnar, dá barra army 3. Tá, army 3. Fechou. Let's go! Pronto. Tô preparado. A gente tem que não morrer, Sebastião. Olha bem nos meus olhos. Eu tomei o corpo do Sebastião, agora eu sou o Sebastião. Não podemos tomar. Que Sebastião aqui, ô? Por que que eu levei dano? Por que que eu levei dano? Eita! O que é isso, ó? Com licença, galera. O Sebastião... Não explica o Brasil. Meu Deus, o Sebastião não é brasileiro. Deixa eu... Calma aí, não tá com as mesas. Não tá com as mesas. Tem muita gente, não, gente. Gente, com licença. Não, galera. Não mando salve, eu não mando salve. Tinha, 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 tinha. Não mando salve. Eu não mando salve! Eu não mando salve! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Parou. Pou! Não tem calma aqui, mano. Eu não tô conseguindo acertar, galera. Pera aí. É porque eles tão muito perto de você. É? Eu vou deixar mais lento. É, tá atravessando as mesas. Ai, meu Deus. Eles tão aí pegando a minha bunda. Não! Não! Olha pra baixo e sinta o dedo. Nossa! Uou! Nossa! Dá um air shot no kill mesmo. Ele fica pulando. Dá um air shot nele, ó. Vou ligar o respawn. Ah, mano. Agora eu entendi que eu não posso deixar vocês chegarem perto mesmo. Caramba, mano. Tira o pulo alto aí, Logan. Tá difícil, mano. Mano, a galera perto eu não consigo acertar direito. E tira esse sistema de mira estranho também. Tira o holster. Tô deixando ele confuso. Tô deixando todo mundo muito confuso esse holster. Mano, o cara tá tipo só falando ASMR no meu ouvido aqui. E do Vincent que eu tenho medo. Corre, 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 corre! Segura o botão direito e olha pro lado e metralha eles. É isso que eu vou fazer. Puta merda, hein, mano. Ah, mano, o que que é isso? Mano, esse botão direito não foi legal. Não gostei desse botão direito. Alguém pegou a arma. Eu achei, eu achei, eu achei que ele tinha, eu achei que ele tinha desativado a bagulha. Ih, pegou em você também que eu vi. Pega ele, nunca. Que que é esse aí, te beijando? Não, 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 não. Mano, youtuber, metralha, inscritos, mano, em cima de prédio. Com mesas. Essa vai ser. Mano, esse cara tá pedindo, mano. A gente já sabe que essa é a manchete, nada mais, nada menos. Acabou sua carreira. Mentira, meu Deus, eles fizeram algo doido. Ou algo doido. Puxa. Polícia, por causa do dedo. Conseguiram me empurrar! Mano, é muito mais difícil do que eu imaginava, cara. A mesa atravessa muito a galera. Tipo, meu Deus. Tenta agora, tenta agora, tenta agora. Conseguiram, conseguiram. Meu Deus do céu. Puxa a arma aí. Por favor, André, bota a arma aqui. Arme três. Arme três. Arme três. Já sei. Ih. Ih, vai. Olha na frente, olha na frente, olha na frente. Mendo, medo, não! Peguei aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Vem aqui, vem aqui, ó. Aqui. Que cê tá fazendo aqui? Ah não, eu esqueci que não era a mesa. Eu achei que era a mesa. Nossa, foi muito alto, mano. Eu tava achando que era... Eu esqueci que não era a mesa, mano. E se... E se você pular de skate do prédio? Uou! Pular de skate do prédio é interessante, mano. Vamo lá. Nossa, o jeito que cê tá segurando a arma por causa do mesa. Lá vai. Deixa eu bavar. Cê tá na hora de fazer o maior trick de skate de vans que você já viu. Lá vai fazer junto. Lá vai, lá vai, lá vai. Todo mundo cai junto. Peraí, peraí. Bora que eu vou preparar aqui. Eita... Aê. Fica no motorista aí, Logan. Os caras pegando aí. Deixa no neutral. Ah, é. Isso, deixa no neutro. Mano, ao invés de escrever masque vir... Ah! Se não já parece uma bundona, mano. Preparados? Eu vou skatar. Skatar. Beleza. Oooooooooooou! Uuuuh! Caramba! Nossa! Cara, eu sobrevivi! Ah, é! Mano! Nossa, eu vou ainda cair em você, mano. Cara... Mano, incrível. Incrível. Mas, gente. Já vou... Indo desligar a minha câmera. Começar a entrar num joguinho mais de boa. Eu já tô muito cansado. Mas, cara, que massa testar essas coisas com vocês. Mano, foi uma hora e vinte da gente testando. Passou muito rápido. Então, né? Eu não vi passando isso aí. Realmente, eu também não vi. Cara, vamos marcar mais isso aí. Vai ter mais eventos. Bora fazer uns eventos, bolar algumas coisas. Tranquilo. Porque isso foi muito massa. Obrigado, Scorpion! Obrigado! Boa noite! O Logan consegue arranjar qualquer coisa aí que você precisar em relação ao Subirrosa. Mano, que massa! Não tudo, né? Maioria, assim. Maioria das coisas dá pra gente tentar fazer, cara. Pô, que massa, gente. Feliz de ter contato de vocês, estarem fazendo essas coisas aí. Muito obrigado mesmo. Subirrosa é um jogo tão maneiro, cara, que faz tanto tempo que eu jogo, mas... Triste, né? Ver ele não sendo tão jogado. Maneiro ver essas coisas, cara. Bora fazer umas paradas maneiras. Tá fazendo o que aí, ó? Não! Eu ia dar um tiro também! Ai, mas, gente, é isso. Esse foi o grande Subirrosa com muita coisa louca. Então, Logango, Tio Joelho, brigadão aí por tudo isso. A Lisa é um love. Bem-vindos aos Pudinators! Muito obrigado! Mas, é isso. Breve mais eventos. Prazer. Nossa, vocês viram a minha câmera indo embora, galera? Que doido! Eu vi! Voltou aqui. Que essencial! Nossa, mano, isso foi muito legal. Parei aqui, mano. Depois eu vou postar toda essa jogatina no Kazoo Infinito. Meu, eu nunca tive tanta DM na minha vida no Discord. Meu Deus do céu, mano. Tchau, Kazoo! Meu Deus, estão me beijando. Tchau, galera, ó. Tão mandando a galera me beijando. Vamo lá, todo mundo, todo mundo! Um flip final, um flip final! Mano, meu Deus do céu. Eu vou chegar aí de vanha. Tenta ver, tenta ver. É, pô, fica parado aqui. Ele vai se... Peraí, pra finalizar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Só pra finalizar. A van final. Não caiam, não caiam! Calma, calma, calma. Fica paradinho. Não se mexe. Ih, tô chegando. A galera caiu, mano. Nossa, a van tá tocando. Nossa, eu enrosquei no bagulho. Desculpa, não resisti, mano. Eu precisei fazer isso. Eu acho que isso não funcionou. Vem aqui, vem. Faz direito aqui então. Vamo todo mundo ficar ali pra você fazer um grande... Mano, eu tô voando com o meu carro, mano. Cê tá? Dá barra kill, qualquer coisa. É, dá barra kill. Não, mas eu tô, tipo, literalmente... Deixa eu testar isso aqui. É, o carro voa. Se eu sei continuar... Eu tô vendo se ele... Vou deixar o carro embora. Eu vou deixar o carro embora. Uau. Lindo. Kill. Oh! Embora. O cara caiu sozinho ali. Mano, a galera tá caindo. Beleza, vai. Todo mundo... Alinhadinho... Pra van final. Cê tem que tá longe, porque senão vai atravessar. Peraí. Cê... Eu... Mas eu boto a van? Eu que atropelo vocês? Ou como é que vai ser? Barra launch. Barra launch? Ok. Estão preparados para o beijo final? O beijo de feliz aniversário pra vocês? Peraí, tem gente voltando. A gente fala feliz aniversário a todo mundo ao mesmo tempo. Daí ele faz o que ele tem que fazer. Fechou, fechou. Posso ver? Pode. Ó, gente. Tá preparado aí, Kazum? Eu tô. Tá. Ó. Ó, no três. Um, dois, três. Um, dois, três. Feliz aniversário, Kazum! Eu atravessei! Ninguém morreu! Ninguém morreu! Ninguém morreu! Peraí, fiquem aí! Fiquem aí! Fiquem aí! Ninguém morreu! Peraí, que eu quero... Não, eu vou fazer de novo! Eu falei pra vocês também. Vai mais longe, vai mais longe. Achei que tá mais longe ainda. Achei que já dava ali. Tá. Toca no Lura aí e daí vai. Ele vai passar por ela por cima da gente. Mas será que eu não vou passar reto? Mas é que vocês estão em outro nível? Bem, eu vou tentar. Mira, mira, tipo, bem na gente. Mira, mira na cabeça de alguém da gente. É isso que eu tô fazendo. Na cabeça. Na cabeça, ó. Olha, bem com esse aqui ainda, vindo. Três, dois, um, e... Nossa, o barulho! Duas pessoas! Interlock! Foi só duas? Não, não. Não, então deixa eu tentar mais uma vez, porque foi crocante, mano. Foi crocante! Mano, foi muito crocante. Eu ouvi o ossinho do cara quebrando em mil pedaços. Foi crocante, crocante. Foi mastigável. Mano, é muito mastigávelzinho. Nossa, agora foi! Agora foi! Agora foi! Agora foi! Agora foi! Terlock! Virei estrelinha. É isso, gente. Incrível.